E talou, e aí os carros perderam os tetos, virou tudo carro conversível, olha só Daqueles de andar ali na Atlântica, né? É uma tristeza, os carros ficaram todos sem os tetos, esses carros que estavam ali em cima, olha só Cada carrinho desse é coisa de 150 mil, tá? Eu vejo que você tá dando essa notícia com lágrima nos olhos 9 da noite, o caminhão e talou de novo, linha vermelha, ali embaixo do viaduto da linha amarela Olha esse, olha o modelo Olha que tristeza, acabou com o teto do carro, virou conversível mesmo, gente Isso foi ontem, 9 da noite, na pista sentido baixada O motorista quando viu que ia entalar, entalou, foi, 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 nisso, pá, acabou Eu fico imaginando o que o motorista pensou quando desceu da Segona e viu os carros